Com vocês, a maratona. Não seria bom se tudo fosse assim? Direto ao ponto? Chegou o HSBC Direct. O primeiro banco onde você abre conta pela internet e resolve tudo por computador, telefone e caixa eletrônico. Abra sua conta no hsbcdirect.com.br. O banco direto, como você. O banco direto, como você.